Dantas, que é advogado então, de dois ou três policiais? Três. Três policiais, né? Três policiais civis que fizeram a abordagem que culminou na morte de um rapaz, designer interiores, e tinha 37 anos de idade na última segunda-feira à noite. Doutor Cícero, como é que os três policiais se defendem? Boa noite, viu? Boa noite, meu querido amigo Gilmar Cavalho. Boa noite aos nossos telespectadores desse programa Cidade Alerta, que muito tem visitado as casas, as residências do nosso povo aracajuano. Gilmar, a situação, o incidente aconteceu na madrugada de terça-feira. Os policiais, três policiais civis, na sua atividade de rotina diária, ao se deparar com um veículo em atitude não muito condizente. Era um veículo que estava com um motorista e no banco de trás duas pessoas. É proibido? Não. É comum? Não. Devido ao local, devido à situação que se encontrava, eles decidiram proceder com a abordagem. E durante essa abordagem, aconteceu esse incidente, que foi prontamente atendido pelos policiais. Depois do incidente, depois que o seu Pautelis acabou sendo ferido, foi socorrido. Ao ser verificado no hospital o óbito dele, os policiais foram até a delegacia, até o DHPP, comunicaram o ocorrido e vem sendo apurado de forma muito transparente, muito equilibrada, com muito rigor, como é o costume, como é o comum da polícia de Sergipe, para averiguar as versões dos policiais e as versões das outras duas pessoas que estavam no local do fato. Foram ouvidos por sugestão nossa, por uma sugestão da assessoria jurídica do Simpó, eles sugeriram que fosse afastado, que fosse afastado de suas funções, para dar uma lisura. A sugestão para o abastamento foi de? Foi nossa para os policiais. Certo. E agora foi formalizada. Durante as investigações. Isso foi formalizada por a Secretaria de Segurança, a corrigidora, a corrigidoria ao tomar conhecimento, compareceu ao DHPP, acompanhou as oitivas e instaurará um procedimento administrativo para apurar se existiu aí uma eventual transgressão disciplinada dos policiais. Isso, o senhor não, por favor, é? Alessandro Palavra. O senhor Alessandro, por favor. Naquela câmara ali, o senhor também é um dos advogados de defesa. Mas por que o tiro foi disparado? Boa noite, viu? Pois bem, João Alessandro, esse é o questionamento que toda a sociedade sergipana espera que as investigações tragam como resposta. Então, é preciso confrontar as provas testemunhais, que são os policiais que se encontravam na operação, os outros dois que não tiveram o fim, que teve o Clotênis, portanto, o motorista do Uber, bem como o Leandro, que acompanhava o Clotênis naquela viagem. Isso. E, mais do que as provas testemunhais, as provas periciais do veículo, câmaras de segurança, que estivessem alocadas naquela localidade. De posse dessas informações, com a lisura e transparência que a Secretaria de Segurança está dando às investigações, acredito que no mais breve espaço de tempo, teremos essa resposta. Foram quantos tiros? Foram quantos tiros? Essa informação, nós ainda não temos. Há... Nem os policiais informaram a sua defesa? Há a informação, ainda não oficial, de que teriam sido desferidos três disparos de arma de fogo. Três disparos. Quem atirou? Então, somente um teria atingido o Clotênis. Apenas um policial foi que desferiu o disparo de arma de fogo. Os três tiros. Os três tiros. Sim, os três tiros. Quer dizer, apenas um dos policiais, menos um dos três. Um dos três. E teria, então, atirado três vezes. Exatamente. Quem é esse policial? O José Humberto. José Humberto. Ele assume que foi ele quem atirou? Sim. Assume que foi ele quem atirou? Sim, exatamente. E ele diz por que atirou? Sim, Gilmar. Ele, no momento da abordagem, houve uma situação que levou os policiais militares a se posicionarem tecnicamente em condição de contenção daqueles que estavam no interior do veículo, diante de situações que naquele momento aconteceram, era inevitável a atitude policial. Mas eles reagiram, os três que estavam lá dentro? Gilmar, esse é o confronto das informações. Havia arma dentro do veículo? Não, não existia arma dentro do veículo. Isso é uma situação que já está posta, inclusive, nos depoimentos prestados pelos policiais. Por que o tiro, meu Deus do céu? Gilmar Carvalho, é necessário que a gente faça uma compreensão do momento em que se executa uma abordagem policial. Não era somente a presença da arma no interior do veículo, ou até mesmo a presença de drogas que levariam, eventualmente, a guarnição policial a ter que usar dos meios necessários. Doutor Cícero, no momento dos tiros, as três pessoas que estavam dentro do veículo, o motorista, o sobrevivente e o próprio Cláudio Tênis, continuaram dentro do veículo? Gilmar, é interessante que pensamos o seguinte, é comum, é normal, é de conhecimento de todos que uma abordagem policial é tensa e recheada de adrenalina para todos os lados, para quem sofre a abordagem, para quem realiza a abordagem. Dentro dessa abordagem, tem informações que ainda estão sendo levantada a veracidade dela para saber o que efetivamente aconteceu. Existiu o fato? Existiu. Existiu a morte? Mas os três policiais dizem o quê? Que no momento dos tiros, as três pessoas estavam dentro do veículo? Não, nem todas. Nem todas? Nem todas. Quem sai do veículo? Nem todas. Existiu uma abordagem, inicialmente, que ela está sendo averiguada, inclusive com as câmeras do local. A polícia está buscando as câmeras. Quem saiu do carro? O que é que a gente espera? Quem chegou a sair do carro? O que é que a defesa espera? Por prudência. Nós não queremos nos antecipar aos fatos. Não queremos aqui encobertar nem nada, nem proteger nada. O que a gente quer é a verdade. Eu não estava no local, o delegado não estava no local, os peritos não estavam no local. Estavam no local apenas os policiais e as pessoas. Essas investigações, a delegada que comanda, ela irá reproduzir a realidade dos fatos. Então, o que é que se precisa nisso? O que é que a defesa quer pedir é isso? Que a população que está ansiosa, a família que está afetada, os policiais que estão diretamente afetados por esse fato, que o policial não sai de casa para matar, o policial não está na rua para matar, eles estão completamente abalados e afetados. O que é que a gente espera? O que é que a gente pede para a população? Que a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança irá dar toda a conclusão dessas investigações. É muito prematuro para que a gente... Doutor Alessandro, mas o Humberto Luiz, por que atirou? Irma, o contexto fático está sob a égide do depoimento, inclusive, do motorista do Uber. Sob a égide do depoimento do motorista do Uber. No depoimento do motorista do Uber. Para aclarar melhor, inclusive a opinião pública a respeito dos fatos, que ele vinha em condição de temerosidade, pois tinha a plena convicção de que estava sendo tomado de assalto. E a abordagem policial se deu efetivamente porque, em atitude suspeita, naquela avenida, aquele carro adentrou à frente da viatura da polícia, que tentou no primeiro momento que aquele veículo reduzisse a velocidade e parasse, o que não foi feito. Então, somente após ultrapassar a ponte que liga o bugio ao Santos Dumont, foi possível alcançar e a voz de parada e eles desceram. O motorista do Uber e o passageiro Cloutenis. Então, é esclarecedor o depoimento que presta o motorista do Uber. Mas o motorista do Uber disse que houve reação física de Cloutenis? Sim, que inclusive Cloutenis foi para cima do policial. Ele disse isso? Diz isso literalmente no depoimento dele. Nós tivemos acesso ontem à tarde, porque não acompanhamos os depoimentos dos policiais. Todo o procedimento foi instaurado ainda na noite e na madrugada da segunda-feira. Então, é preciso cautela, porque existe depoimento do motorista, depoimento de Leandro e depoimento dos policiais civis. E em nenhum momento, nem o motorista do Uber e nem o Leandro, que acompanhava o Cloutenis, ouviram dos policiais uma informação que tramita nas redes sociais de que o policial havia dito, atiramos na pessoa errada. Isso que era isso que eu ia perguntar. Essa informação, nem os policiais aderem, nem o motorista do Uber e nem o Leandro, que estava na cena, eles cinco estavam na cena do fato. Eu agradeço a vocês, conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Aqui é a verdade. Apareceu no final das investigações. Muito obrigado. É o que a gente espera. Muito obrigado. Eu queria se proteger vocês. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Eu vou em intervalo e vou...